Olá, apaixonados pelo Cruzeiro! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Cruzeiro News, o canal que traz as últimas informações sobre o nosso amado time. Hoje, trago uma notícia empolgante que pode impactar significativamente nossa trajetória em 2024. Antes de revelar essa novidade bombástica, peço que se inscrevam no canal e ativem as notificações para não perderem nenhum conteúdo. Vamos lá? Como sabem, o Cruzeiro está em busca de reforços para o meio campo. Descobri que o clube está de olho em um talentoso jogador argentino que atua na Espanha, sendo um verdadeiro craque em sua posição. Estou me referindo a Guido Rodrigues, o volante do Real Betis, com passagens pelo River Plate e pela seleção argentina. Sim, amigos, o Cruzeiro manifestou interesse em contar com esse jogador em nosso elenco. Guido Rodrigues, aos 29 anos, é um volante completo, destacando-se por sua marcação precisa. Qualidade nos passes e habilidade para iniciar jogadas com serenidade. Ele representaria um reforço de grande impacto para o nosso time, trazendo experiência e qualidade ao setor. Imaginem uma dupla de volantes formada por Guido Rodrigues e Henrique. Seria sensacional. No entanto, é preciso conter a empolgação, pois a contratação de Guido Rodrigues não será fácil. O jogador possui contrato com o Real Betis até 2025 e sua cláusula de rescisão é elevada. Além disso, outros clubes como Atlético de Madrid e Sevilha também manifestaram interesse em seus serviços. O Cruzeiro precisará apresentar uma proposta atrativa para convencer tanto o jogador quanto o clube espanhol a liberá-lo. Sabemos que o Cruzeiro não desiste facilmente e nossa diretoria está empenhada em concretizar essa contratação histórica para o clube. Torçamos para que o negócio se concretize. E vocês, torcedores, gostariam de ver Guido Rodrigues vestindo a camisa do Cruzeiro? Deixem suas opiniões nos comentários, inscrevam-se no canal e ativem as notificações. Um abraço e até a próxima atualização.